A polícia penal apreendeu aparelhos celulares e acessórios dentro de um aparelho televisor no presídio de governador Valadares. De acordo com as informações, a namorada de um detento da unidade prisional levou um aparelho de televisão para o detento. Os policiais penais realizaram uma inspeção na TV e encontraram escondidos dentro do aparelho três celulares, dois fones de ouvido, placas eletrônicas de carregador de celular desmontados e dois carregadores. É isso tudo que está aí. A fiscalização foi realizada em frente ao detento. Tem que ser na presença dele. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. É o pior de tudo que isso é uma infração grave, infração disciplinar. Prejudica demais o cumprimento da pena. Sem contar que a namorada, que levou o material, vai responder também por associação, por uma série de outras coisas. Que coisa, meu Deus!